O guião que o Governo apresentou para a reforma do Estado é muito na linha daquilo que o Governo já tem vindo a prosseguir. E muito em linha, naturalmente, também com a componente ideológica da direita e deste Governo, que é a procura da construção de um Estado mínimo, ou seja, neste caso, e face à nossa realidade, é a procura de esvaziar o Estado, fazendo com que o Estado deixe de servir a população portuguesa, e, levando simultaneamente, à privatização de um conjunto enorme de serviços essenciais, sei lá, desde a privatização da água, à privatização da própria conservação da natureza, de empresas lucrativas, como os CTT e tantas outras coisas.